Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. É meu, vem comigo aí, não tinha o apresentador aí que falar, vem comigo, é isso aí. Tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivasso na TV São Caetano, não está chovendo no momento, né Cátia? No momento não está chovendo, eu sou o Marcos Savoy, estamos falando a partir de São Caetano para o mundo, é isso aí. Ó, o afrodescendente está com um sorrisão hoje, hein Afra? É, está com equipamento novo, queimou tudo aqui ontem, mano, um trovão que deu aí a bagaça, bicho. Mandante, cadê as imagens aí? É, vai ser assim mesmo hoje. Doutor Quirino está aqui também, o rei das imagens e o J. Juninho, Ceará, que disse o seguinte, que acha que chegou uma hora da manhã em casa, viu Ed? O Ceará disse que acha que chegou uma hora da manhã em casa, você imagina. Ele falou assim, ó, ó, ó o que ele falou, tinha muita água no caminho. Água que passarinho bebe e morre. A Cátia, que fica tirando foto, a Cátia fica tirando foto dos alagamentos aí, depois chega tarde em casa também, daí o marido fica bravo com a Cátia, né? Então, é isso aí. Atenção, Ed, atenção, ela chega em São Bernardo e o marido dela fica bravo com ela, né? É, eu estou sabendo que tem, eu estou sabendo que tem. Ou você foi de carona. É, todos nós aqui sob o comando dele. Gustavo Baiano. Ó, minha gente, é o seguinte, então, todo mundo está ciente do que foi, pé d'água danado, tal, tal. Ah, contanto que hoje as autoridades vêm, né, você viu, hein, Ed, os caras hoje. Olha, choveu num dia o que era para chover num mês. Os caras são incompetentes, bicho. Ana, os caras são um monte de cocô de cachorro, eles são, né? E aí eles vêm com essa desculpa, né? E vem, ah, ó, ah, 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 sabe quem é a Nádia Campeão, ou, é, sabe quem é? É vice-prefeita de São Paulo, né? Sabe o que ela está fazendo atualmente? Ela é coordenadora do programa das Águas de Verão. Que bom. Que bom, que bom para ela, né? Agora, o que faz a coordenadora, senhora Kátia, Kátia Flora? Nada. O que faz, ó, não é assim, ela trabalha muito, ela trabalha. Né, então, o que faz a coordenadora do programa Águas de Verão? Vem no dia seguinte e fala assim, ontem choveu, que era para chover o mês inteiro. Ah, vai se danar, meu, pô, pelo amor de Deus, pô. Ó, então, nós tivemos isso aqui, ó, ó, muita gente mandando fotos para a gente. Caso você tenha, aí dá tempo, aí você está mandando aqui, ó, no nosso WhatsApp, eu sei de cor, é o 945647884. Né, é, ó, ó, já decorei, né? 945648. Hoje não deu muito certo, mas é o seguinte, viu, Ceará, foi você que cortou essa mesa? Eu faço assim, ó, para ver, ó, eu fico segurando, viu, Ceará, ó, 945647884. Hoje não deu muito certo, hein, Ceará, o que você fez? Agora deu, ó, Ceará, agora deu, Ceará. Então, você pode mandar suas fotos aqui, faça igual a, deixa eu ver aqui, a internauta Maria Aparecida Melo, de São Caetano, ela enviou essa foto aqui, ó, aquela lá, o doutor Quirino. Da árvore caída na Praça Nipo Brasileira com a Nelson Braido. Olha aí, rapaz, hein, né? Bela árvore já foi para o Vinagrete, né? Essa aí, essa aí também, também lá, nossa, rapaz, e parece o carro do doutor Quirino, coitado, ó lá, hein, doutor Quirino, né? Parece o automóvel nosso lá, hein, doutor Quirino, caraca, por isso que eu não deixo mais perto de árvore nenhuma, né? Bom, temos outras fotos aí, ó, para você que os internautas e outras pessoas foram mandando para a gente. Daqui a pouco também nós vamos mostrar como tá aqui o Banco Santander, né? Ó, uma das árvores aí caídas, essas daí são só aí, né, doutor Quirino? Não tô, não tô vendo aqui, aqui. Tem como por aqui? Tem as outras aí? Ô, 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 agora sim, ó que tronco. Mamãe, hein? Ó, e esse carro aqui, hein, o dono desse carro, hein? É, esse aqui teve sorte, hein? Né, mamãe, hein? É, também, ó, ali o pessoal já tava, e a casa, hein, cara? O cara da casa aqui deve ter, né, cortado um amarelão, hein? Vamos lá, outras, doutor Quirino, na hora. Essa aí já é da estação Utinga, olha como que ficou. Agora, é bom esses dias eles colocarem barco, né? Né, podia colocar barco aí. Você imagina a Kátia indo pra casa com aquela gôndola de Veneza, hein, doutor Quirino? É, 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 doutor Quirino? Aquela gôndola de Veneza, assim, o cara, né? Ah, bonita, hein, Kátia? Olha que bacana, né? Olha como ficou, né? Ó, hein, Ed? Bom escoamento da estação de trem aqui. Ó, escoamento da estação de trem, perfeito, obrigado ao pessoal da CPTM, hein? Já pensou, cara, hein? Trem com roda de ferro, o cara não pode, meu, é uma bandalheira danada nesse Brasil, né? Vai outra aí, doutor Quirino. Olha aí, ó, 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 estação Utinga, cara, ó, estação Utinga. Ó, que nem a drenagem, aí os caras vão, viu, Ed? E fala assim, ó, não, mas choveu num dia, o que era pra chover em 60 dias. Ai, meu, ó o trenzão parado lá, né? Trenzão parado lá. E deve ser bacana, né, você ficar nesse trem, né? Porque ele tem ar-condicionado perfeito, né? Já pensou, você, é, dentro de um trenzão? E aqueles raios comendo solto na bagaça? Nossa, mamãe, hein? Tem mais aí, doutor Quirino? Bela foto, hein? Aqui também, essa aqui em São Caetano, né? Essa aqui em São Caetano, ali na Kennedy, né? De fronte ao hospital, agora eu não recordo. O pessoal mandou pra gente aí também. Vamos lá? Olha aqui, mais uma, mamãe. Oi? São Caetano. São Caetano também, né, Kátia? Essa aqui, ó lá, ó, né? Perto de um próprio municipal também, né? É, lugar que teve uma baixadinha assim, ó, foi pro Vinagrete, né? Não tem como. Tem mais aí, doutor Quirino? Tem mais? Ó, esse aqui é o túnel, né? Foi assim, meio fotografado assim, porque quem fez a foto foi a Kátia. E aí, a hora que ela tava fazendo a foto, veio o guarda e saiu correndo atrás dela, né? É, é, é. É, então, ela, na correria, ela fez essa foto pra que a gente possa ter noção de como tava a bagaça, né? Estação São Caetano do trenzão aí, né? Isso. Tem mais aí, doutor Quirino? Então, foi isso, ó. A notícia que a gente tem de momento é o seguinte. É, toda a questão semafórica da cidade de São Caetano foi resolvida, segundo a informação da Secretaria de Mobilidade, através do competente Moacir Guirão Júnior. É, os problemas, 99% dos problemas semafóricos que tiveram ontem na cidade de São Caetano foram por falta de energia elétrica, né? E um ou outro deu uma pane de transistor ou de outras coisas ali, que, infelizmente, não dava pra se contar com isso. É, todos os semáforos, segundo as informações da Secretaria e do pessoal da sinalização de São Caetano, já estão restabelecidos ou estão já a ponto de ser restabelecidos. E onde não está reestabelecido, estava sendo reestabelecido até agora há pouco, na Estrada das Lágrimas com Guido Aliberte, né, Cátia? Tem lá aquele competente, eu vou trazer esse cara aqui, viu, Edio? Um agente de trânsito do São Caetano, um moreninho, mas o cara é bom, bicho. O cara é bom, o cara, ó, parabéns, esse cara devia ser premiado, o cara é bom mesmo, né? Não, não, ele orienta o trânsito, bicho. O cara, ele é bom, ele toca um cruzamento sozinho, né? E, então, se ali na Estrada das Lágrimas ainda não foi restabelecido, muito provavelmente tem lá os agentes de trânsito. Que, ó, deixa eu parabenizar aqui os agentes de trânsito de São Caetano e das outras cidades também, mas de São Caetano? Ó, vou parabenizar, viu, Ed? Sabe por quê? Ó, de imediato, começa-se o tempo nublar, como deve estar nublando agora aí, o pessoal já vai se deslocando para os pontos onde pode ter problema, cara, em São Caetano, né? O que você não via ontem, por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, ontem está uma bandalheira, cara. Uma bandalheira, só que é assim. Aí em top tem alagamento e tal, daí o agente também não pode fazer mais que isso. Mas parabéns ao departamento de trânsito e também, viu, comandante Douglas, também a guarda civil de São Caetano, porque eu encontrei ontem com pelo menos três ou quatro viaturas saindo ali a todo vapor para auxiliar também a população ali da sede da guarda. Então é isso aí, né? Do banco. Oi? Ah, do banco. Vamos lá, do banco. Vamos lá. Ó, o Banco Santander, rapaz, encheu de água no estacionamento do banco. O DJ Ed foi lá. Você foi depositar ou tirar? É, foi tirar. É, foi tirar. Três mil? Tirou? Rapaz, vamos catar ele depois na saída aqui, hein? Ó, esse aí é o estacionamento do banco Santander, que não está operando, porque tá, tá, é, Baraldi com Rio Grande do Sul. Baraldi com Rio Grande do Sul, o Santander não está funcionando porque deu pane lá no sistema de computador, né? Pegou, pegou lá os computadores também, né? O cabo de fibra ótica. Esse aí é um trabalho do Ed. Ô Ed, eles deixaram filmar ou você penetrou? Ah, então, boa, boa. Então, obrigado ao Banco Santander aí que deixou o DJ Ed fazer essas imagens. Tem mais aí, né? Tem mais uma sua aí? Se tiver, pode exibir. Tem fotos também. Olha aí. Mais um local. Então, pra, pra você que, é, pra você que teria que vir nesse Banco Santander da Rio Grande do Sul com Baraldi, não venha, porque muito provavelmente até o final da tarde de hoje eles conseguem retirar essa água de lá. Mas se chover de novo, né, Ed? Se chover de novo, vai pro vinagreta. Acho que é bom deixar essa água aí. É bom deixar essa água aí pra detonar. Zé Carlos, já falo com você já, viu? Ô Zé. Ó, e outra coisa, viu, Ed? E outra coisa. Não vai pôr, hein? Não vai pôr. Mas aquela bagaça, daquele mico que eu paguei naquela dança da chuva, ó. Você viu que deu? Você viu que deu vocês colocarem aquilo lá? Que lá, meu, mas, né, São Pedro falou comigo. São Pedro falou assim, ó, para com aquela bagaça lá que eu não tenho mais como mandar chuva lá pra baixo, tá? Então é isso aí. Daqui a pouquinho nós vamos fazer intervalo. Daqui a pouco a gente vai repercutir a retirada de carros abandonados nas ruas de São Caetano com a sua participação aqui também. Toda a equipe, hein? Jói. Bacana. Ô, Tiririca vai poder levar a mulher dele pra lá agora. Tem verba pra pagar a passagem pra mulher do Tiririca. Se é que ele tem, né? Ah, por hoje chega de veneno. Que che... Roubo frango desde criança e nunca saí no destaque. Comecei com coxinha, fui pra empadinha e agora eu já tô no frango assado. O frango tá lá, rodando no espeto. Eu só fico esperando. Esperando. Pá! Não dou o bote. A polícia! Na crocodilagem. Mereço ou tu mereço destaque? Não destaque? Não. O que interessa é destaque. A USCIS está completando 46 anos com motivos de sobra para celebrar. O curso de Medicina já é realidade e novos cursos na área da saúde começam em 2015. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul segue investindo em educação, pesquisa e extensão. Faça a USCIS e desenvolva o seu melhor. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul Que só trairagem, né? Você tá nessa também, doutor Quirinho? Não, né? Você é o mais canalhão dos dois aí. Ó, tá todo mundo que tá... Agora o negócio aqui, ó. Tão falando aqui, ó. Ó, Savoy aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui. É... Boa tarde, jornalista, representante do ABC Paulista. Ontem foi um sucesso só a dança do guarda-chuva. Né? E aí o Zé Carlos Guaraciaba tá falando que o bicho vai pegar hoje lá na Câmara de Santo André porque vai lá o Gilmar Silvério, que é o secretário da Educação. Que bom! Pra explicar o caso aí da compra de uniforme, né? De 15 milhões de reais de uma empresa aqui de São Caetano. Nossa! Não é sua, não, Ed? É a empresa? Que diz que é uma empresa pequenininha, rapaz. E forneceu 15 pau de uniforme pra prefeitura lá. Mas os uniformes parece que não chegaram ainda, né, Zé? Ah, rapaz... Publica-se. Isso, publica aí, mas, meu, é cruel, né? Ó, o Julián Capelotti, ele manda uma foto aqui pra gente também. Vem, dá um grito aí, doutor querido, dá onde é essa foto aí? Tá no WhatsApp, né? É São Caetano? É São Caetano. Estação São Caetano também. Obrigado, Julián. Obrigado pela gentileza. Olha ali, ó. Nossa senhora. Ó a Kátia lá no meio, cara. Olha lá a Kátia. Quem que você tava beijando lá, Kátia? Ali no meio do povão. Olha a mamãe, hein? Esse pessoal tudo esperando. Então foi assim, né? Foram horas e horas pra chegar em casa, né? Meia-noite, uma hora. O Ceará diz que acha que chegou uma hora da manhã em casa, né, Ceará? Não tem muita certeza, então não é fácil não, né? Obrigado, Julián, pela gentileza. Caso você tenha imagens aí, você pode ir mandando pra gente aqui, tá bom? Isso, ó. Adiciona aí o WhatsApp nesse seu telefonão bonitão aí. E aí você pode... Isso, cai pra dentro aqui com a gente, tá? Você pode mandar um vídeo, né, da chuva, né, Ed? Hein? Filma a chuva aí onde você estiver. Tá o metrô, né? O trenzão com ar-condicionado. O busão de dentro do seu carro. Onde você estiver. E manda aqui pra gente que a gente exibe. Só que você tem que mandar o local e o seu nome, né? Porque senão, aí a gente só vai exibir o vídeo e você não vai ser citado aqui na TV São Caetano. Minha gente, é o seguinte, ó. Ô, doutor querido, não tem umas fotos de ontem lá não, né? Dos carros velhos? Então, é... Ó, o vereador Éder Xavier, no dia 3 de junho de 2014, ele fez uma... Eu vou mostrar mais uma vez aqui, pro Ceará, né, Ceará? Ele fez essa indicação aqui, ó, ao prefeito Paulo Pinheiro, solicitando que fossem tomadas providências para a remoção, né, dos muitos carros abandonados que tem pelos bairros de São Caetano. Diz que no Jardim São Caetano, viu, Éder? Tem um caminhão lá abandonado que faz três anos que o caminhão tá lá, meu. Três anos que o caminhão tá lá, né? Ah, mãe, olha aí, ó. Rapaz, aquele seminovo ali. Olha aí, ó, Éder. Você não queria a van, Éder? Olha lá, Éder. Vamos catar, hein, Éder? Vamos cair pra dentro? Olha o seminovo do doutor Quirino. Bom, mas esse não era pra tirar foto, né, Quirino? Ó, os caras tão vendo nossos carros encostados aqui e tirando foto pensando que é carro abandonado. Mas não é, é carro velho, mas é que a gente é pobre mesmo, meu. É, mas a gente usa. Olha esse aí, ó. Esse aí do Gilberto Costa ainda pra vereador, meu amigo. Olha, rapaz. E tá lá. Então, lá no Jardim São Caetano diz que tem um caminhão que faz três anos que tá lá parado, né? E aí o Éder Xavier fez essa indicação. O prefeito pegou a indicação do Éder e tornou um projeto de lei que vai, então, tomar providências. O vereador Éder Xavier falou com o repórter Tony Duarte, né, durante a última sessão da Câmara Municipal e disse do que trata o projeto ou parte do projeto aprovado em primeira votação na sessão da Câmara. Vamos lá, Tony? Vereador, o prefeito Paulo Pinheiro mandou um projeto também sobre aquele pátio onde são recolhidos os carros com documentação irregular que fica ali na Vila Prosperidade, divisa com Santo André. E me parece que o prefeito agora foi aprovado o projeto, o prefeito quer privatizar esses serviços. Aliás, essa já é uma briga sua antiga. Fala um pouquinho sobre isso. É, no mês de março do ano de 2013, me parece que era no mês de junho de 2013, eu protocolizei aqui na casa um projeto de lei para que o Executivo tivesse mando e poder para retirar todos os automóveis. Parece que tem 400, 450, mais 500 automóveis abandonados em São Caetano do Sul. Esses automóveis abandonados estão apodrecidos, estão desconstituídos, mas está lá pronto para todo tipo de problemas sociais. Por exemplo, alguém entra nesse carro para usar drogas, o teto numa criança brincando nesse carro, uma porção de problemas e também o trânsito, uma série de dificuldades. Bairros estão inundados, tem caminhão no Jardim de São Caetano que está lá há mais de três anos. Se o Estado vai sem mando e poder, o município, e age, depois alguém fala assim, ah, esse carro estava novo, sabe, e vai lá cobrar do Executivo. Então precisa ter uma lei para isso. Então no mês 6 de 2013 nós fizemos um projeto. Esse projeto aqui, por causa que ia ter custo, etc, aquelas coisas todas, ele não avançou. Então achamos por bem retirar o projeto e fazer uma indicação ao seu prefeito. Fizemos a indicação ao seu prefeito e agora veio esse projeto que é originário, tem fundamento constitucional, para que esta casa venha a aprovar esta necessidade na cidade de Primeiro Mundo São Caetano do Sul, que tire esses carros abandonados, podres, apodrecidos, que estão na cidade de São Caetano do Sul. Então é um projeto louvável, nós requeremos aqui, em primeira votação, nós votamos favorável. Eu entendo e agradeço, e é isso que deve ser feito mesmo, o prefeito Paulo Pinheiro ouvir o reclamo deste vereador que fala em nome do povo. Então, necessário isso acontecer, os vereadores votaram todos a favor nessa primeira votação, pedimos maiores explicações e agora cada vereador, vai cumprir o seu papel, indicando novos detalhes para que o projeto seja aprovado em benefício do povo e na cidade de Primeiro Mundo não continue esses automóveis criando todo tipo de dificuldade para a população sul-sa-caetanense. Ok, vereador, obrigado. É isso aí, os detalhes todos da última sessão da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, você tem aí no Câmara Online, que é exibido durante as tardes, né? Aqui, hoje? Hoje tem? Ah, então hoje tem, hoje tem todos os detalhes da última sessão da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. É isso aí. É, tá aí já, hein? Chegou, você viu? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? É isso aí. É, Gustavo Baena está por aqui já com o seu grilhinho... O Clixo. ...lá do interiorzão. Ô, doutor Quirino, vamos lá? As capas dos principais jornais da nossa região. Ó, só vai falar de chuva, né? Só vai ter chuva aí, né? Tempestade para o ABC, é a matéria de capa do jornal ABC Repórter. Ó, você prefere essa água aqui ou essa, hein, Ed? Olha a pergunta do trouxa, cara, meu pai do céu. Olha, rapaz, que coisa bonita, hein? Muito bom, muito bom. Ó, ô, doutor Quirino, sobe um pouquinho aí, só para a gente falar aqui embaixo aí do Marinho aí, ó. Isso. Ó, Marinho quebra o silêncio sobre a merenda, né? E aí o prefeito falou o seguinte, que não, ei, tá tudo certo. Ai, meu pai do céu, esse pessoal, né? Ó, eu, por isso que eu não sirvo para ser político, sabe? Porque eu ia lá falar assim, ó, gente, eu chegava, né? Gente, eu vim aqui na TV São Caetano, ó, gente, eu fiz merleca. Me desculpem, eu estou errado, vai voltar a ficar tudo como era antes. Fui, pronto. Tem algum problema na pessoa falar isso, né, meu? Mas às vezes é difícil para o político fazer isso, né? Vamos lá para o próximo aí, doutor Quirino. O jornal ABCD Maior também mostra a estação de Utinga. Olha, aquela foto que a gente mostrou também, né? Olha aí, mamãe, hein? De chuva. Ó, emblemático, né? A pessoa ali com guarda-chuva. Mas fazer um guarda-chuvinha desse aqui, o que vai fazer numa chuvona dessa aí, né, meu amigo? Não faz nada, né? E o destaque, viu, doutor Quirino, aqui da matéria de capa, é que a Sabesp quer aumentar a tarifa e favorecer acionistas. É o seguinte, isso aqui, eles vão lá buscar na bolsa de Nova York e tal, eu não vou entrar nessa bagaça. Só vou entrar o seguinte, ó, logo, logo, até março, abril, maio, a Sabesp vai aumentar a conta de água de uma maneira, de uma maneira que é o seguinte, vai ser dose, meu amigo, vai ser dose. Então a conta hoje, você paga 80 pau, logo, 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 você vai estar pagando 200 pau facinho, tá? Então, você se previna pra isso, porque eles vão usar toda essa incompetência do governo estadual pra tirar o seu couro aí na conta d'água, tá bom? Vamos lá pro próximo, doutor Quirino? O jornal Destaque diz que Santo André paga 141% a mais, em média, por material escolar. Bom, olha, é uma sacanagem, né, meu? Sabe por quê? É assim, ó, eu fico vendo isso aqui e sinto um cheiro de podre nessa bagaça pelo seguinte, lá no meu prédio, o que nós fizemos? Nós fizemos assim, ó, reunimos vários pais e fomos comprar material lá no armarinho Fernando, certo? Aí nós tivemos desconto pra comprar quando você compra bastante. Aqui a prefeitura compra bastante e ainda paga mais, pô. Eu não consigo entender, viu, Marilhone, que fica aí com esse negócio de dancinha da chuva aí. Ó, Marilhone, ó, choveu já, chega agora, é, de dança de chuva, caramba. Dança de chuva, do guarda-chuva, é coisa do Ed, do Juninho e desse doutor Quirino aí, viu? Que bom. Ó, é, entendeu? Então, não consigo entender, brother, você compra mais e paga mais. Hã? Você compra mais e paga mais. Ah, mas eu vou te falar, viu? É, é, ó, é um cheiro de, de, né, não é não, né? Dá, não, ó, vou te falar, viu? Parabéns a capa do destaque, hein? Pro próximo aí, doutor Quirino, vamos lá? É, o Diário do Grande ABC, Ministério Público, determina volta imediata da merenda em São Bernardo do Campo. Ó, tinha que, tinha que ter isso aqui, hein? Tem que ter, né? Hein? Tem que ter, bicho. Tem, ó, sabe, assim, por que o prefeito chega numa situação dessa, de ser capa de um jornal, determinando, o promotor determinando que, né, o Luiz Marinho manda dar comida lá pro povo de novo. Não, mas é que estragava. Pô, estragava porque não tinha ninguém olhando. Não, não é? Diz que o café da manhã, viu, doutor Quirino, você que é de lá de São Bernardo, diz que o café da manhã era colocado assim numa mesa, e aí o estudante entrava, viu, Kátia? Você também é de lá? Pegava o pão, o café e tal, mas às vezes cortava um pedaço do pão. Pô, não tinha ninguém ali pra ver isso? Não tinha ninguém, meu? Não tinha ninguém? Cadê o funcionalismo? O partido dos trabalhadores não apoia o trabalhador? Põe servente ali na bagaça pra fazer isso. Precisa agora tá com uma manchete dessa aqui nas costas? Ah, é demais, né, meu? É demais, ó. É, sabe? Ó, Marinho, ó, sinceramente, você pisou no tomate. É aqui uma foto do temporal, né? É, e a gente já vai falar do Kassab. É, o que que é do Kassab? Ah, é que o Kassab veio aqui, né? Ó, é o seguinte, onde tá do Kassab? Tem foto dele? Tem com foto do Kassab aí, doutor, aquela foto? Só no jornal, né? Ali, ó, Kassab estimula prefeitos do ABC a apresentar projetos. Ah, nossa, se ele não fala, ninguém sabia disso, né? Então, essa foto aqui, ó, do Kassab. Ó, Ed, o Kassab passa batom, rapaz? Ó, porque, ó, caramba, a boquinha vermelha, né, cara? Deixa lá, doutor Quirino. Você não... Ó, o doutor Quirino ficou bravo, cara. Ó, que fala do Kassab, o que que é? Ó, então, nessa foto aqui foi o seguinte, ó. O Kassab esteve em Rio Grande da Serra entregando... Tá aqui, ó, Kátia, pra falar qual que é a página aqui. Deixa um pouquinho aí, doutor Quirino. Pro Savoy. Oi? Quatro. Quatro. Ó, o Minês da Cidade de Alberto Kassab, que é esse aqui, ele pinta o cabelo, né? É, teve em Rio Grande da Serra, para liberação de recursos da ordem de 44 milhões para a obra de implantação do corredor de busão, né? Certo? Então, isso daqui, ó, ó, isso daqui, viu, Ed? Isso aqui, ó, o texto, é o que diz que ele veio fazer aqui, certo? Certo? Mas não é isso. Ele veio aqui, o Kassab, sabe por quê? Porque, ó, o Gabriel Maranhão vai sair do PSDB, né? Então, o Kassab quer que o Gabriel Maranhão vá para o partido dele. Então, é por isso que o Kassab veio aí dar uma puxadinha de saco nele, entendeu? Ó, eu faço assim por causa do fio. Não vai editar essa bagaça, hein? Não vai editar também, que daqui a pouco esses montes de traíra aí vão editar, viu? Você entendeu, então, como que é? Não é por causa de 44 milhões para obras de implantação do corredor que vai integrar os municípios da região. É, isso aqui não interessa para o Kassab, rapaz. Interessa para o Kassab é fazer partido, é encher o partido dele de gente, meu. Ó, e ó, e outra coisa, e outra coisa, atenção, hein? Se, se, não, não vou embora, não. De jeito nenhum, eu vou ficar aqui. Ó, se vim esses 44 milhões aqui, eu vou fazer o programa só de fio dental aqui, tá? Se vim essa grana. Ó, põe a última capa aí, doutor Quirinho. Pode ser, Edito? Um minutinho, pode ser? Ó, vai lá, ó. Pá que chega ao ABC um ano e meio depois do anúncio, que é esse negócio aqui. Acabou, né, doutor Quirinho? Era só esse? É, deu o diário. Tem mais, põe o diário aí, rapidinho. Desemprego cai, 10% do ABC em janeiro. É, tá bom então, tá? Ó, é... Hoje tem Câmara Online, 10 para 5. Ah, e a 7 tem Café com Fatos ao vivo, ao vivo. Vai receber hoje o vereador Parra e o Eder Xavier. Vixe, hoje vai quebrar tudo aqui, hein? Mamãe do céu, hein? Leandro Amaral e Anderson Afonso, às 7 da noite, recebe o Eder Xavier e o Edson Parra para falar de São Caetano. Tem o homem que está jantando aqui, o Sérgio Ricardo, do bairro Barcelona, São Caetano. Sérgio Ricardo, do bairro Barcelona. Ele fala que tem que correr, vai tirar o mercado de São Caetano, frente à delegacia. Vai tirar também, Sérgio. Pelo projeto, vai tirar. É, aqueles aqui de frente à delegacia, uma vergonha. Na Goiás, ali, né? Obrigado, Sérgio. Boa, boa. Obrigado pela gentileza. Tchau, gente. Ó, 7 da noite tem Café com Fatos aí. Eu quero ver quem é. Hoje vai ter umas 5 horas de programa, hein? Tchau. Por hoje chega de veneno. Nossa cidade é o canal. Tchau. 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 Tchau.